Que coisa horrorosa, olha que coisa horrorosa, eu vou parar de filmar que tá tudo errado E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa No vídeo de hoje, mais um vídeo, no vídeo de TRD vs GTS2 Sinissu, mas você já trouxe já esse vídeo Sim cara, mas não foi todos os motivos não O motivo de hoje, qual é o quesito que a gente vai testar aqui? São os NPC, como assim cara? O tráfego de veículos, os outros carros da rua, se eles se comportam bem ou não O quadro 2 são mais, muito doido, tá ligado? Ó, vamos fazer o primeiro teste aqui no TRD Ó, vamos ver se o busão tem paciência de esperar nós passar Ó, vai na resinha, aí já vê que eu tô tirando onda já Ah, vai, você quer ficar na frente, eu vou atravessar Ó, que bicho doido Tá nem aí pra nada, onde mudar a firma Então, estamos testando aqui primeiro Oxi, é o TRD Terror de driver E depois vamos testar o do GTS2 Vamos fazer alguns testes aqui de estresse Deles Ó, tem uma fiorinha já colada ali, ó Sem querer dar a vez pro on Vou lá, ó Você vai ver o Xenho porque tá dentro da carga Porque foi lá no canal do doidinho que eu trouxe Esse rebote aqui, ele só vai três eixo, tá ligado? Mas não vem ao caso Ó Tamanho da carga O bicho não espera não, né? Oxi, farra curva todo mundo junto, colada Olha como é que tá a fiorinha perto do oimbo Agonia da Eu vou sair do meio, eu quero ver se eles vão sair colados um no outro Aí, pronto, vamos fazer o que agora? Oxi Pronto, foram-se embora colados Eles vão dar meia volta, viu? Porque eles vêm pra cá de novo Ó lá, lá vem, lá vem Oxi Pronto Vou desengatar aqui, vou dar uma carreira atrás pra ver Ó a sabugada Tome Oxi, não fez nada Vou pegar de frente, vou voltar Eles vão vir por aqui, ó Ó eles vindo Tome Aí você vai e vem pro modo fotografia e tá do mesmo jeito ainda E quando você volta dá uma bugada, viu? Quando você volta, ó Ó lá Pronto Deu a gota agora Saiu os quatro agora Vou deixar juntar uma galera aqui, mano Ó a gente desce Vamos testar o GTS 2 Calma aí, cara Ó lá, chegou mais outro Ó já bateu no fundo, tá gente? Que a gente não tem paciência um com o outro, ó O outro, o branco teve O azul já não teve Ó lá, você bota Dá pausa e volta Eles dão uma andadinha pra frente Ó o busão Eita fera Busão nem pra E eles atropelam mesmo, né? O cara Ó, vem Volta Ó o tanto de gente que juntou Vou mostrar a vocês aqui Visão de drone Eita Dois furiúinos Furiúino Fiorino Um ondio Quatro carros E outro ondio Fora a galera que vai chegar aí Depois disso Ó, vai dar uma bugadinha Então isso que você solta o pausa E eu acho que eles vão desvirar meu carro Qualquer hora aí Nessas Nesses pausas que você dá e volta, ó Ó lá Ó o filho Ó o busão Quer ver eles chegarem dando uma sabugada no Tome Oxi, 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 oxi Vai pra onda Carreata, é? Ó a 113 Tome No meio da galera Os cabra vem Bota no meio do rebanho E tome Tá nem aí Ó lá Vamos testar agora no GTS 2 Massa Tome aqui com o nosso enterro Pegar um bitrenzão Não é a carga Não é só carga grande, né? É A gente vai lá pro meio da rua Ó lá, ó lá, ó lá vem a Scania Ó lá, ó lá vem a Scania É, o bicho veio de boa Ó lá vão atrás esperando De boa E olha a chama Ixi Só no Vuvu É, aqui é de boa Ele nem passa Com agonia não, tá vendo? Agora no GTA quando você pega a BR e para no meio é cada um bate Frear na frente dele pra ver Vou dar um empurrão de rua Ó lá Mesmo assim não acontece nada Ele fica de boa Vou lá pra ponte E vou tampar tudo lá Pronto, aí, ó Eles tem paciência, pô Não é que nem o TRD não Os TRD são sem paciência, ó Vou descer aqui Vou lá Ó aí, ó De boa vão aí, ó Sem pressa, meu patrão Se eu chegar lá ou não O salário é o mesmo No final do mês, tá ligado? Não é por entrega, não Ó aí, ó Ó a patota que eu juntei aqui Agora eu vou pegar o bitrem Vou dar uma impressão aqui pra ver Poxa Ô, sei que era uma pneumática Tirando um parafuso de roda Uma poica Vou engatar a ré pra trás E dar uma impressão aí pra nós ver o que é que acontece Já nós já viu que eles são Comportadamente Olha lá, ó Vai voar ninguém não, hein Oi Vixe Olha, caiu Só andar pra frente Olha a resenha Vou de novo Vou de novo Eita, dois Eita Caldo dois, véi Caldo dois Então, galera O resultado Foi o quê? Que os do TRD São meio, né Sem paciência E aqui não, ó Aqui os cabos mesmo Caem da ponta Eles ficam lá de boa Na lagoa E aí, galera Gostou do vídeo? Se não gostou Não gostou Deixa o like Inscreva-se no canal Manda pra seu amigo Tamo junto E é nóis Valeu Um beijo Até a próxima E fui Tchau Tchau